O que é que tu queres? Bora para o norte! Bora! Culture am newspapers. Predator! Música Caralho! Teährt! Você não está! Você não está! Eu vou dar uma noite para dizer como eu me生. Te amo. E aí E aí E aí E aí E aí Isso é o que já agora? Ah, já vais ver. Tá bem, tá bem. Bom, agora estamos no norte. Mas o que é que fazemos agora? Não faço a mínima ideia. Querem comer uma francinha? É pá, ainda nem disseste o que é que é uma francinha. Mas tá... Olha, vamos perguntar aquele caríssimo ali. O que é que vocês os três querem? Boa tarde, caríssimo. Gostaríamos de saber mais sobre a região norte de Portugal. Ah, ainda bem que perguntam. Olhem só para aqui. Olha, estão a ver? A região do norte de Portugal apresenta uma geografia diversificada e de destaques. Situa-se no extremo da Península Ibérica, com uma extensa linha costeira que se estende desde o Minho até ao Douro. Existem no norte diversas montanhas e serras, tais como a Serra do Gerês, a Peneda, o Marão, a Amarelo e o Soacho. Algumas destas formam parques naturais, como o Parque Nacional da Península das Reis, o Parque Natural do Montezinho e o Parque Natural do Alvão. Além das serras, a região do norte conta com belos e extensos rios que desalgoam no Oceano Atlântico, como o Minho, o Lima, o Neiva, o Cávalo, o Ave e o Douro. Foram registados 3 milhões e meio de habitantes no Recenseamento Geral da População de Portugal em 2021. Sendo assim, 34,6% da população residente em Portugal vive no norte. Existem no norte 8 sub-regiões, constituídas por 86 municípios e divididas em 1426 freguesias. Agora, espera isso daqui. Começamos a nossa jornada no Malagaço, situada no extremo norte de Portugal. Esta região oferece uma paisagem de tirar o fogo, sendo o local perfeito para uma boa caminhada junto ao rio Minho. Enquanto caminhamos pelas margens do rio, somos envolvidos pela tranquilidade e pela serenidade da natureza. A vestação verdigente e a água cristalina do rio Minho proporcionam um ambiente perfeito para relaxar e apreciar a beleza natural. Além disso, Malagaço é cercado por montanhas majestosas, proporcionando vistas desloberantes e oportunidades únicas para os amantes da aventura. Malagaço é o lugar perfeito para se reconectar com a natureza e desfortar de paisagens desloberantes. Além das caminhadas, Malagaço oferece uma variedade de atividades ao ar livre, como escalada, rapel e observação de aves. Seja qual for a sua preferência, aqui encontrará a experiência única e enriquecedora em meio à natureza entocada. Agora, vamos deslocar-nos para Ponte de Lima, um local perfeito para passar umas férias junto à natureza. Esta encantadora vila oferece uma variedade de atividades que vão se desfazer os aventureiros de todas as idades. Para os apaixonados por atividades aquáticas, podem desfrutar da canoagem do rio Lima. A água calma e as paisagens serenas proporcionam uma experiência relaxante e divertida para todos. Para os mais aventureiros, Ponte de Lima oferece a emocionante prática do parkour. A gastronomia da região do norte é muito rica. Na parte a oeste, limitada pelo mar, a frescura e qualidade do peixe destacam-se, como em toda a gastronomia portuguesa, que se orgulha de ter o melhor peixe do mundo. Pelo menos na opinião de chefes. E a minha também. Mas nos rios é que se pescam a truta, a lambreia e o sável. É uma região de boas pastagens, sendo feita a criação de bovinos cujas raças são naturais da região, que também têm denominação de origem protegida. Como por exemplo, a raça Barrosã. O porco também se come por cá, com pratos como rojões, sarrabulho e tripas à moda do porto. Mas o mais famoso de todos, o prato pelo qual o Tiago está mais ansioso, a francesinha. Uma sanduíche constituída por linguiça, salsicha fresca, fiambre, carnes e coberto com queijo derretido, normalmente acompanhado com batatas fritas. Há ainda a caça e os pratos de cabidela. Também há receitas de bacalhau, assim como o bacalhau águmes de sá. Existe bastante variedade na região norte, sem contar com o acompanhamento do melhor vinho de Portugal. Vamos agora explorar o fascinante património histórico e cultural do norte de Portugal. Nesta região encontramos museus e mosteiros que contam histórias únicas e preservam o passado português. Está com o seu importante castelo de Bragança, transportando-nos para uma época distante, e o castelo de Guimarães, berço de Portugal e símbolo de orgulho nacional. Entre os mosteiros, o mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, encanta com a sua arquitetura gótica e tranquilidade nos claustos. Já o mosteiro de Santa Maria da Aroca, fundado no século X, é um exemplo sublime da arquitetura religiosa, conectando-nos profundamente ao passado. E não podemos deixar de mencionar o famoso São João, uma festa tradicional enraizada na região. Durante esse evento, as ruas ganham vida com cores, música e danças folclóricas, enquanto as pessoas se divertem com fogueiras, balões e martelinhos. O São João une tradições ancestrais com a animação contemporânea, proporcionando-nos uma experiência cultural única. O São João, uma festa de Guimarães e Martins, o São João, uma festa de Guimarães e Martins. O São João, uma festa de Guimarães e Martins. Na região do Norte, as tradições e festas são motivos de orgulho e de celebração. No Porto, acontece a Festa do Mar e da Sardinha, uma semana dedicada aos produtos e serviços marítimos e a um motivo para alegria e descontração. Todos os anos, durante a primeira semana de agosto, acontecem as festas galterianas em Guimarães, encantando todos com as suas emocionantes corridas de cavalos e com as suas luzes e decorações. No domingo mais próximo, 16 de julho, a Festa Rumária acontece em homenagem à Santa na Montanha da Penha, atraindo fiéis crentes da região. A Rumária na Montanha da Penha é um momento especial de devoção e fé para os crentes. Fui boa ideia de juntar essa malta toda, Diogo. Eu gostei de conhecer o Norte. Foi bom, mas ainda mudou o corpo da queda. Já agora, Thiago. Vais com essa Francinha. Oh, meu amigo! Ainda nem toquei no prato. Oh, Yuri. Vamos lá buscar mais uma Francinha, faz favor. Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti